Olá, meus amores! Estamos de volta para mais uma aula de redação. O tema da nossa aula hoje é reportagem. Vamos lá dar início à nossa aula? Então, turminha, vejam só. Reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico que é veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão e internet. Vejam aqui o exemplo de uma reportagem. Essa reportagem foi publicada no G1 Segipe, que está falando sobre os festejos juninos de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro que não serão realizados este ano, devido à pandemia que está assolando o mundo inteiro. Então, turma, continuando, a descrição da reportagem. Uma reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. E isso tinha quantas características de uma reportagem. Mas como é cada um deles? Vamos ver agora. Uma reportagem tem um texto expositivo e informativo quando expõe sobre um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. Ou seja, ela é expositiva e informativa quando naquela reportagem ela está expondo um determinado assunto cujo objetivo é informar sobre aquele assunto aos leitores. Lembrando que a reportagem, tanto ela pode ser escrita ou oral, certo? Então, vamos lá. Continuando. A reportagem tem um texto descritivo e narrativo. Quando? Quando descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. Isso mesmo. Ela é descritiva quando ela descreve as ações daquela reportagem, do conteúdo daquela reportagem e narra uma história, onde ela inclui o tempo, quando foi que aconteceu aquele fato, o espaço, o local onde aconteceu, e os personagens, as pessoas que participaram daquele fato, para que acontecesse aquela reportagem. E ela tem um caráter opinativo quando o repórter apresenta juízes de valor sobre o que está sendo discorrido, ou seja, quando o repórter dá a opinião dele a respeito daquele conteúdo, daquela reportagem. Então, turma, vejam agora as principais características da reportagem escrita. A reportagem escrita é um texto jornalístico, onde o autor, que é o repórter, coloca a sua identificação, ou seja, o nome dele, no início ou no final da reportagem, aborda assuntos atuais e do interesse público. Ou seja, a reportagem tem que ter o assunto de interesse público, pois se as pessoas não tiverem interesse naquele conteúdo, elas não irão ter interesse em ler aquela reportagem, ou até mesmo de assistir a reportagem na TV. Tem também texto acompanhado de fotografias, no caso, nas reportagens escritas. Aparecem fotografias a respeito daquele conteúdo. Está escrita em primeira ou terceira pessoa, e pode incluir comentários pessoais do repórter. Como a tia falou, a reportagem de caráter opinativo, o repórter coloca a opinião dele a respeito daquele conteúdo. Então, vejam aqui a estrutura da reportagem. As partes da reportagem. Título, subtítulo, linha fina, intertítulos e lead. O que é o título? Qual a finalidade do título? Atrair a atenção do público-alvo para o que se deseja comunicar. O subtítulo busca despertar ainda mais interesse do interlocutor pelo tema da reportagem. A linha fina pode servir como subtítulo. Aparece abaixo desse ou do título. Quando se fala deste, se refere ao subtítulo. Então, a linha fina pode aparecer abaixo do subtítulo ou abaixo do título. Certo? E ela traz mais informações sobre a reportagem. Os intertítulos introduzem blocos que dividem a reportagem, que geralmente é extensa. E a lead, ou laide, a abertura da reportagem, apresenta o tema de forma sucinta, respondendo as seguintes perguntas. Como? Onde? Quando? Por quê? Ou quem? Então, turma, aqui vocês vão ver agora uma reportagem que está falando sobre os indígenas atualmente no Brasil. Esse texto está no livro de vocês, no módulo 2, na página 60. Certo? Então, a tia vai mostrar para vocês agora algumas partes da estrutura da reportagem que a tia acabou de falar. Certo? Então, vamos lá. Como vivem os índios hoje? Representa que parte da reportagem? Ela representa o título da reportagem. E como a tia falou, a lead, ela vem logo abaixo do subtítulo ou do título. Qual seria a lead dessa reportagem? Descubra como é o dia dos grupos indígenas no século XXI. Aí está fazendo aquela chamada, dando mais emoção na reportagem, para que você tenha o interesse de ler toda a reportagem. Outra parte da estrutura da reportagem que também apresenta nessa reportagem, que está no livro de vocês, é essa página agora, na página 61 e 62. As páginas 61 e 62. Ela apresenta três intertítulos. Como vocês perceberam, essa reportagem é uma reportagem extensa. Por isso que ela está dividida em partes, onde apresenta intertítulos. São eles. Por toda a parte, mistureba e nas cidades. Então, turma, vejam só. Lembrem-se que a reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Ou seja, ela informa e espera também que os leitores tenham opinião a respeito do conteúdo daquela reportagem. A sua função social é muito importante como formadora de opinião. Ou seja, a função social da reportagem, ela ajuda os leitores a ter opinião a respeito de determinado conteúdo da reportagem. Como na reportagem que vocês estão vendo aí, sobre o cancelamento dos festejos juninos de Aracaju e de Nossa Senhora de Socorro. Então, qual seria a opinião de vocês a respeito disso? Vocês concordam ou discordam? É isso que a reportagem quer nos mostrar. Ela forma a opinião. Ela dá a informação esperando que os leitores tenham a opinião a respeito daquele conteúdo. Lembrando que a reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Então, turma, leiam com atenção a reportagem que a tia apresentou para vocês, certo? Para que vocês possam responder as atividades de forma correta. Lembrando, anotem as suas dúvidas e não esqueçam de estudar. Até a próxima aula. Então, turma, a mensagem que a tia deixa para vocês hoje é está em Lucas, capítulo 18, versículo 27. Deus cuida de ti. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Creia que aquilo que você não pode fazer, Deus pode. O impossível para Deus não existe. E agora a nossa agenda, que está no módulo 2, nas páginas 63 e 64. Façam com capricho, leiam com atenção a reportagem e bons estudos. Tchau!